É, torcedor vascaíno, já já tem Vasco da Gama e Fortaleza pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo decisivo, um jogo muito importante para o Vasco da Gama dentro da tabela de classificação do Brasileirão. Uma partida que poderá colocar o Vasco da Gama muito longe do Z4. Ou, dependendo do resultado hoje, dentro de São Januário e dos resultados também desta rodada, o Vasco poderá terminar esta rodada de Campeonato Brasileiro dentro da zona do rebaixamento. Entre a cruz e a espada é morte ou vida para o Vasco hoje dentro do Caldeirão. E não apenas para o Vasco dentro da tabela, como também para o técnico hoje ainda. Apenas interino Rafael Paiva, um jogo que será muito importante para o futuro do treinador. Uma vitória dará confiança e a grande possibilidade de uma efetivação. Já uma derrota, hoje, para o Fortaleza, dentro de São Januário, fará com que o Vasco tenha que ir com urgência ao mercado na busca por um novo treinador. E agora, as opções vão diminuindo. Porque se Mano Menezes foi anunciado pelo Fluminense anteontem, Ramon Dias está muito avançado com o Corinthians. E com isso, fica a dúvida. Se não for Rafael Paiva, quem será o novo comandante do Vasco da Gama? A gente vai falar sobre isso. Iremos trazer todas as novidades sobre o nosso Cruz Baltino aqui. Falar também sobre o Felipe Coutinho. Havia uma expectativa muito grande de um anúncio do Coutinho acontecer nessas próximas horas de quarta-feira. Mas até o momento, nada. E a gente vai trazer as novidades a vocês. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Baltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaen. E como é um pedido dos membros do nosso canal, das pessoas que são inscritas aqui no canal do Gigante Vasco, para a gente diminuir um pouco a introdução, então só vou te falar o seguinte. Você aí do outro lado, que ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso crescimento. A sua inscrição é de suma importância. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assiste o vídeo com calma, veja o conteúdo e lá no final, caso você curta, se inscreva. E também, é claro, deixe o seu like para ajudar o nosso crescimento. Contamos muito com a sua ajuda, pois sem você o nosso canal não vai alugar algo. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui falando sobre uma baita notícia que acabou de acontecer e ser informada. Qual é a informação? É sobre o RCE, o Regime Centralizado de Execuções. O Vasco da Gama vinha atrasando o RCE e foi se colocado hoje pela parte da manhã, através de um mandato judicial, o juiz despachou pela parte da manhã dessa quarta-feira, que o Vasco teria 10 dias para cumprir o depósito sobre pena de encerramento do RCE. O RCE é um regime que, de fato, pega todas as dívidas do Vasco da Gama, centraliza, parcela e o Vasco tem que mensalmente pagá-las. O Vasco não pagou o RCE referente ao mês de maio, que venceu agora, no final de junho, e o Vasco da Gama estava atrasado nesse RCE e hoje fosse colocado aí por meio desta ordem judicial, que o Vasco teria 10 dias para realizar o pagamento. E hoje ainda foi-se feito o pagamento. Uma informação muito legal, né? Que o Vasco conseguiu pagar, o juiz foi se colocado aí à mesa pela parte da manhã, como está aparecendo aí a vocês também, logo após o despacho inicial de pressão ao Vasco da Gama para a realização do pagamento, e agora há pouco o Vasco conseguiu realizar o pagamento e foi-se informado. O Vasco acabou de juntar petição com o comprovante do depósito referente ao mês de maio de 2024, 4, inclusive, diz aí no processo, né? Vasco da Gama, SAF, já qualificado nos autos do processo piloto em epígrafe, vem respeitosamente, perante vossa excelência, requerer a juntada da guia e comprovante de depósito no mês de maio no valor de 2.530.000, recolhido em 3 de julho de 2024, a fim de viabilizar a liberação aos credores de direito. Então, o Vasco da Gama aí pagando o RCE, ficando em dia. Uma informação muito importante, né? Que realmente mostra que o Pedrinho, ele não tá no Vasco pra brincar, não tá no Vasco pra avacalhar, pra atrasar as coisas, e sim pra colocar a casa em ordem. Algo que, infelizmente, o Vasco da Gama estava longe de ser organizado sob o comando do grupo norte-americano 777-PAC. Então, a gente começa aqui, eles falam gigante, com uma baita informação do Vasco conseguindo ficar em dia com o RCE, que é algo importantíssimo para o Vasco, como um clube paga as suas dívidas e também fique em dia. Show, Vascão! Vamos prosseguir com o vídeo, vamos seguir com as informações, falar agora sobre uma baita notícia também, que é sobre Felipe Coutinho. Havia uma grande expectativa, como a gente trouxe na introdução do vídeo, que Felipe Coutinho viesse a ser anunciado hoje como o mais novo reforço do nosso Vasco da Gama. Porém, meu amigo torcedor, até o momento nada aconteceu. E a expectativa é que realmente, diante mesmo de toda a expectativa, é que não aconteça. Felipe Coutinho deve ser mais um pouquinho aí à frente, né, ter o seu anúncio realizado. A apresentação já tem data marcada para o próximo dia 13 de julho, em São Januário. Havia realmente essa expectativa e esperança que o anúncio viesse a acontecer hoje, mas não deve acontecer. O jogador já tem até a sua camisa definida, ele usará nesse retorno ao Vasco, a camisa de número 11 já está realmente definida, essa numeração, mas ainda não acontecerá o seu anúncio. Isso é claro, tudo pode mudar, o Vasco da Gama pode se preparar, o anúncio pode acontecer, mas informações que temos a trazer aqui nessa tarde de hoje é que não vai rolar. O Felipe Coutinho segue muito focado, como está aparecendo aí na imagem a vocês, hoje foi mais um dia de treino do Cria, das categorias de base do nosso Cruz Maltino, e hoje até mesmo vestindo um colete da UEFA Champions League. Ele treinou hoje com Souza, com Teixeira, como vem já acontecendo, e hoje ele treinou com esse colete da UEFA Champions League. Então, muito legal o que está acontecendo, muito legal o foco do Coutinho, muito legal o foco dos Crias nesse retorno, e nós aguardamos ansiosamente, né, o quanto antes sair o anúncio oficial do Coutinho, com o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. Show, Vascão! E é claro, prosseguir com o vídeo, antes de entrarmos no assunto mais a fundo, sobre esse Vasco da Gama e Fortaleza, quero falar com vocês sobre a questão de técnico, porque hoje teremos esse jogo decisivo, e está aparecendo aí na imagem a vocês, a atual tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E essa tabela de classificação do Brasileirão, ela reflete muito bem qual é o atual momento do Vasco e do técnico Rafael Paiva. Hoje, ao meu ver, Paiva e Vasco estão aí muito semelhante com relação ao futuro, e principalmente a essa rodada, pois se o Vasco ganhar, ele que tem 11 vai a 14, ultrapassa Vitória, Cuiabá, Criciúma, é claro, dependendo dos resultados desses três adversários, vai para a 13ª colocação, e dependendo também dos resultados, termina essa rodada de Campeonato Brasileiro a exatamente 3 pontos à frente da zona do rebaixamento. Porém, caso de uma derrota, se Atlético-Guaniense, Grêmio e Corinthians vencerem os seus jogos, o Vasco vai para a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, ficando dentro do Z4. Essa é a situação. Então, como vocês podem ver, o Vasco está no meio do caminho. Ou o Vasco poderá, vencendo o jogo, subir 3 posições, ou o Vasco poderá, perdendo o jogo, cair 3 posições. Foi o que a gente falou com vocês lá no início do vídeo. O Vasco hoje, contra a equipe do Fortaleza, é de fato uma partida entre a cruz e a espada. Não tem meio termo, não tem meio do caminho. É vencer e chegar na parte de cima, encostar na primeira parte da tabela, ou perder e ir lá para a parte de baixo. Chegar quase a lanterna do Campeonato Brasileiro. E a situação do Vasco é muito semelhante à situação do Rafael Paiva. Pois o Paiva é um técnico, que tem bons números sob o comando do Vasco. A gente está falando de um treinador que pegou um Vasco, após se oferecer uma goleada para a equipe do Criciúma, pelo placar de 4x0 em São Januário. Ter ali um Vasco da Gama com um elenco muito mal emocionalmente, após a saída do técnico Ramon Dias. E conseguiu, nesse período de 4 jogos, levar o Vasco às oitavas de final da Copa do Brasil, contra a boa equipe do Fortaleza, perder pelo placar de 1x0 apenas na Arena da Baixada, para a equipe do Atlético Paranaense. Com um a menos, que era o Hugo Moura, jogando bola, e vencer a equipe do Vitória, dentro de São Januário, pelo placar de 2x1. Essa foi a primeira passagem. E a gente vê agora uma segunda passagem do Rafael Paiva, também boa, onde ele enfrenta o São Paulo, que hoje é o sexto colocado e vence, goleia em São Januário, pelo placar de 4x1. Empata com o Botafogo, que hoje é o terceiro colocado, pelo placar de 1x1, dentro de São Januário. E perde para um Bahia, dentro da Arena Fontenova, onde nitidamente o Vasco foi prejudicado pela arbitragem, e talvez a gente pudesse conseguir até sair com uma vitória de dentro da Arena Fontenova de Salvador, e arrancar pontinhos de lá. Então, o Paiva hoje, em sete jogos, ele tem duas vitórias, ele tem três empates, e tem duas derrotas. Uma média ok, pensando principalmente pela forma com que o Paiva pegou o trabalho. Tanto após uma goleada sofrida pelo Criciúma, e um emocional abalado, e após um trabalho horrível do técnico Alvaro Pacheco, e ele conseguiu reconstruir em pouco tempo. Então, é um técnico que, de fato, desempenha bem. É um técnico que tem base para o Vasco pensar em efetivá-lo. E é um técnico que, para ser efetivado, vai depender hoje. Porque assim como uma derrota vai colocar o Vasco na lanterna, praticamente, e uma vitória vai colocar o Vasco da gama na parte de cima da tabela, o Paiva também se assemelha a isso. Uma vitória dá moral e confiança para que ele permaneça. Uma derrota fará com que o Vasco tenha que ir com urgência ao mercado, atrás de um nome. E é isso que preocupa, pois o Vasco tem o Paiva no comando, ainda de uma forma interina, há exatamente 14 dias. São três partidas, uma vitória, um empate e uma derrota. E se hoje der errado, o Vasco terá que ir ao mercado. E a minha grande preocupação é, o Vasco indo ao mercado, quem virá? Porque o Mano Menezes vai para o Fluminense. O Ramon Dias foi o técnico que salvou o Vasco nessa última temporada. Vai muito provavelmente para o Corinthians. Hoje as coisas já estão muito avançadas. E eu fico preocupado, porque o Corinthians não tem um elenco ruim. É Garro, jogador pedido pelo Ramon no Vasco que foi para lá. É Yuri Alberto. Tem o Reserva, Pedro Raul, que na minha opinião, é um jogador que não jogou nada no Vasco, nem está jogando nada no Corinthians. Mas talvez se ajeitar a casinha, ele consiga fazer uns golzinhos. Tem bons jogadores no Corinthians. Tem bons atletas no Corinthians. O Ramon vai pegar um Corinthians nesse ano de 2024 melhor do que pegou o Vasco no ano passado. E numa situação parecida, na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Eu não duvido que Ramon Dias fazer um trabalho legal por lá, ele consiga colocar o Corinthians numa pré-libertadores até. E isso me preocupa. Porque o Vasco, o Ramon, perdão, calma, deixa eu refazer a frase. O Fluminense, que está na lanterna, pega um treinador que fez um bom trabalho no Corinthians no ano passado, um trabalho de recuperação, onde o Corinthians estava perto de cair e conseguiu se recuperar e permanecer na elite do futebol brasileiro com o Mano Menezes. O Fluminense aposta numa ficha de acerta, vai numa cartada correta, que é um trabalho de recuperação. O Vasco, no ano passado, com o Ramon Dias e um trabalho de rebaixamento, conseguiu a sua recuperação. E o Corinthians aposta num nome que sabe livrar clubes da situação ruim dentro da tabela de campeonato brasileiro, porque o Ramon fez isso no ano passado. Então o Corinthians aposta numa ficha certa. E o Vasco, ele aposta numa aposta. Então é isso a minha preocupação. O Corinthians, vai na sua certeza que é o Ramon. Salvou o Vasco no ano passado. O Fluminense, vai na sua certeza que é o Mano Menezes. É um time que joga feio? É. Mas é uma equipe que pontua. Equilibrou o próprio Corinthians no ano passado. E o Vasco da Gama, ele vai na sua aposta, que é o Rafael Paiva. É um treinador promissor pra caramba. Muito promissor. A gente tá vendo isso através do trabalho dele. Mas é um treinador que nunca foi provado no profissional. E essa é a minha preocupação. Eu sempre comento aqui nos vídeos. É a tal das costas largas. Algo que, ao meu ver, o Rafael Paiva não tem. E exatamente esse é o motivo da minha preocupação. O quanto o Rafael Paiva terá de costas largas pra sustentar essa pinimba que é o Vasco da Gama. E me preocupa saber que o Vasco hoje tem um técnico ainda ter ido na beirada de campo enquanto o Corinthians e o Fluminense, que são dois adversários diretos do Vasco na luta pela permanência na primeira divisão, já se adiantaram e arranjaram os seus nomes. Então, assim, é uma situação muito complicada. Até porque saiu há pouco, agora há pouco, uma matéria dual praticamente confirmando, né, a chegada do Ramon ao Corinthians. Até dizendo que ele aceitou um salário menor no Corinthians em comparação até ao que ganhava no Vasco no ano passado. Então, ele hoje no Corinthians vai receber o que recebia menos, recebia no Vasco, ele vai receber hoje no Corinthians menos do que recebia no passado no Vasco e muito menos do que recebia na renovação de contrato feita nesse ano. Então, assim, é realmente complicado, é duro, mas é aí a... é a situação hoje do nosso Vasco da Gama. É duro. É duro ver que um técnico que poderia estar no Vasco queria voltar para o Vasco da Gama. O Corinthians passou na frente e levou e o Vasco ainda terá a Rafael Paiva da beirada de campo. Agora é torcer para que dê certo, porque, meu amigo torcedor, se não dá certo, vai ser muito preocupante. E a situação do Vasco é, de fato, preocupante. A gente trouxe aí o momento da tabela de Campeonato Brasileiro para vocês. O Vasco tem a seu favor um tabu, que é o fato do Fortaleza jamais ter vencido o Vasco da Gama dentro de São Januário pelo Campeonato Brasileiro e por qualquer outra competição. São, nesse momento, no total, desde 1984. Exatamente 10 confrontos, sendo o primeiro exatamente no Brasileiro desse ano, de 84, com uma vitória do Vasco pelo placar de 1x0 em São Januário. Houve outro confronto também, em 84, com o Vasco vencendo pelo placar de 2x0 e voltaram a se enfrentar as duas equipes a partir dos anos 2000. De lá para cá, jogos na Copa do Brasil, jogos na Série B, jogos na Série A e todas as partidas o Vasco conseguindo conquistar uma vitória, empatando, porém jamais perdendo. Então é mais um confronto, décimo primeiro confronto entre as equipes dentro do nosso Caldeirão, com o Vasco da Gama tendo esse tabu favorável a si. A gente espera, é claro, que esse tabu se mantenha, que o Vasco não perca hoje para a equipe do Fortaleza. O Vasco tem alguns desfalques para esse jogo, desfalques até muito importantes, que é o caso do Estrela e do João Vitor, dois jogadores que foram titulares nas três partidas do Vasco da Gama sob o comando do técnico Rafael Paiva. O João Vitor sofreu uma lesão na última partida contra a equipe Botafogo e o Estrela também sofreu a mesma lesão, então por isso não serão relacionados para esse jogo de hoje contra a equipe do Fortaleza. O técnico Rafael Paiva ainda faz o mistério sobre a sua escalação, mas a chance sim do Paiva ser titular no lugar do Guilherme Estrela, que era o atleta que vinha desempenhando exatamente essa função do entre linhas, jogador de meio campo, pifador, que criava as jogadas e armava, né, as jogadas do nosso Cruz Maltina. Então com isso, com aquilo que hoje o técnico Rafael Paiva tem em mãos, a gente deve ver o Vasco dessa maneira que está aparecendo aí na imagem a vocês, com o Léo Jardim no gol, na lateral direita Paulo Henrique, na lateral esquerda Lucas Piton e uma dupla de zaga formada por Maicon e Léo. Deus nos acude, né, porque, meu Deus do céu, Léo e Maicon é uma zaga que infelizmente não estão jogando absolutamente nada juntos. Foi a zaga que inclusive formou, né, a titularidade naquele Vasco Fortaleza pela oitava de final da Copa do Brasil, aliás, pela terceira fase da Copa do Brasil, onde o jogo foi 3x3 com 3 erros graves do nosso sistema defensivo. E é essa zaga que estará novamente presente hoje em São Januário. Então, vai ser um Deus nos acuda hoje no nosso Caldeirão. A gente espera que essa zaga surpreenda o torcedor Vascai. Além disso, teremos uma trinca de volante formada, aliás, uma dupla de volante formada por Hugo Moura e Jato Apê, muito provavelmente. Mesmo com o retorno do Matheus Carvalho, deve ser essa a dupla de volante. À frente deles, Paê, deverá ganhar a titularidade e uma trinca ofensiva com o retorno de David. O David vai para a ponta esquerda, o Watson permanecerá na ponta direita e o atacante Pablo Verrete será o titular no sistema ofensivo. Esse deve ser o Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Fortaleza hoje. Fortaleza esse de Juan Pablo Voivoda. Um baita técnico com um baita time na mão e com toda certeza um jogo duro, um jogo pegado, um jogo perigoso em que o Vasco da Gama terá que se preparar o máximo possível para conseguir se destacar dentro das quatro linhas. E aí a gente espera que nessa partida a gente não seja prejudicado por arbitragem. Porque vai ser um jogo tenso. Na última rodada, o Botafogo enviou aí um ofício à CBF reclamando aí do árbitro de campo. Na jogada, na partida, perdão, teve um lance Dugo Moura com Tietê que foi muito criticado. Muito criticado mesmo. O motivo que fez até com que na entrevista coletiva o técnico do Botafogo Arthur Jorge reclamasse da postura da arbitragem. Ficasse louco na entrevista coletiva, né? E inclusive durante esses últimos dias o próprio Botafogo enviou já um ofício à CBF reclamando da arbitragem. A gente vai trazer aí agora as palavras da Arthur Jorge a vocês só para vocês entenderem a pressão que hoje a arbitragem entrará dentro das quatro linhas contra a equipe do Vasco. Está a falar da nossa torcida que está insatisfeita? A nossa ou a dos outros clubes? A do Botafogo? A do Botafogo? Eu não tenho sentido, honestamente. Não tenho sentido. Não tenho sentido até porque não parece que o desempenho tenha sido ou que justifique o que quer que seja. De negativo acima de tudo porque estamos a fazer o nosso caminho estamos vimos uma vitória empatámos hoje aqui fora de casa estamos no top 4 portanto vamos manter os pés no chão e saber gerir as expectativas que me parecem muito importantes nesta altura. e se calhar está na altura de eu reclamar também porque vocês têm que fazer essa análise também e acho que é importante poderem hoje voltar a tocar naquilo que nos aconteceu já no jogo frente ao Fluminense uma entrada violentíssima hoje na primeira parte sobre o Chexé obrigou-me a tirar o jogador de campo na segunda parte não conseguia tenho uma ferida aberta não sei quando é que eu vou ter novamente para jogar de uma entrada violenta em que o VAR tem que intervir isto é criticar isto é criticar sim e ficar insatisfeito com aquilo que é momentos do jogo que condicionam que alteram e que possam passar impunes numa situação que é a segunda vez e falo por ser a segunda vez porque admito aceito que naquele momento rápido seja impossível de se perceber ou difícil pelo menos mas com a imagem parada o jogo parou e eu já vi a imagem é por demais evidente que não pode passar impune uma entrada daquelas como já aconteceu volto a dizer frente ao Fluminense em nossa casa na primeira parte então meu amigo torcedor o Botafogo já fez essa pressão contra o Vasco o Botafogo enviou na segunda-feira um ofício a CBF pedindo providências da comissão de arbitragem por conta da forte entrada sofrida por Tietchano Clássico contra o Vasco da Gama e hoje para piorar toda a situação teremos no VAR um profissional de arbitragem que prejudica muito o Vasco da Gama nas suas partidas que será no caso Rodrigo Guarizzo Ferreira do Amaral é um nome que chega a dar arrepios ao torcedor do Vasco um nome que esteve presente na partida que praticamente rebaixou o Vasco em 2020 que foi o Vasco Bahia onde vários nomes socorreram em que apenas o Vasco da Gama era a equipe prejudicada um árbitro de vídeo que prejudicou muito o Vasco inclusive nesse mesmo campeonato brasileiro um jogo entre Vasco e Flamengo onde se inventou um impedimento um jogo entre Atlético Paranaense e Vasco e São Januário onde se inventou uma falta no meio campo uma partida em 2019 salvo engano entre Vasco da Gama e CSA um lance inventado pelo Sr. Wagner Heway no caso inventado não um pênalti não marcado pelo Sr. Wagner Heway dentro a época de Cariacica então é um árbitro assim de vídeo que preocupa muito saber que ele estará no comando do aparelho do VAR nesse jogo de hoje é um jogo perigoso para o Vasco a gente não quer que mais uma vez o Vasco da Gama seja prejudicado porque temos vários lances em que fomos prejudicados nesse campeonato brasileiro foi nesse Vasco e Bahia que até agora não conseguia engolir essa expulsão vergonhosa que inventaram para o Vasco da Gama no caso do atacante David além do Vasco e Bahia temos também o Vasco Fluminense importante lembrar vários lances que aconteceram naquele Vasco Fluminense tivemos a penalidade máxima não marcada onde a bola nitidamente a bola vai na mão do zagueiro Manuel no chute do Pablo Verrete a arbitragem não marca naquele lance tínhamos também a expulsão não dada ao Paulo Henrique Ganso o jogador era para ter sido expulso e não foi onde ele já tinha amarelo chuta a bola para longe simplesmente dá um bicão e a arbitragem não marca nada temos o Vasco e Bragantino também um jogo em que há uma penalidade máxima no Cleiton no final da partida e nada também é marcado temos o Vasco e Grêmio na primeira rodada o pênalti não marcado em Pablo Galdamês em que a arbitragem está presente a mesma Daiane Muniz que estava no VAR contra o Bahia estava lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e não chamou no pênalti em cima do Pablo Galdamês então assim o Vasco já foi muito prejudicado a bola está sob disputa o zagueiro chuta o pé dele ok? para mim é uma ação imprudente então a gente analisa da seguinte maneira a bola não é tocada a bola não é tocada por nenhum de dois jogadores eles estão disputando espaço o defensor já iniciou já iniciou o processo segundo vídeo desta quarta-feira dia de Vasco e já já estaremos aí com um pós-jogo diretamente hoje de São Januário falando tudo sobre esse grande jogo essa grande partida entre Vasco da Gama e Fortaleza a gente fica por aqui se curtiu o vídeo se inscrevam compartilhem ajudem o nosso crescimento e como é claro sempre falamos aqui saudações Vasca Ináez AI Música Ms поддержam Música Música Obrigado.